. . . . . . . É isso aí! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa É isso aí! É isso aí! Êêêêêêê! E aí, agora tem um pouco pra lá? Por lá mãe? Não tem um pouco pra lá. Agora eu já pego tudo! Êêêêêêêê! Que caras amadas, olha? Uma piedade escura! Vá! O que você está no dito? Se você não me atrapa A ver com o brote na mão Se você não me atrapa Se não me atrapa E não me atrapa Lofre só me levantou A bolsa da manhã Que se está bem o banco Se está preocupado por o banco Como não tenho que estudar A ver, a ver, só foi a ver o banco A ver, o banco vai ser ajudado a parar E se orina, eu acho Pobre o meu banco Pobre o meu banco E a Charlie